Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Joga a mozinha Bate na palma Quando me lembro do teu beijo Faça saudade Desespero não dá mais Não dá mais pra esperar O tempo castiga Eu preciso te encontrar Pra ti Só quem sabe amores da minha vida Quando você foi Eu me entendo com Para meu amigo Acende a luz Deus me enxergue Eu não aguento mais Sofrer Perder Você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixe eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Pelo teu amor Oh, 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 oh Com a minha dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí E aí